Oi, meus chuchus! Oi, meus chuchus! Lindos e maravilhosos! Então, hoje eu tô com a mãe e vários ingredientes aqui na frente. Alguns ingredientes slime, outros não. Porque hoje a gente vai fazer um desafio bem famoso. Tá ficando bem famoso no YouTube. Acho que você já conhece. Que é o desafio do... Pause! Flora, destrava a gente, sir! Vai! Vai para a gente. Vai! Destrava! Sim! Tem que errar o controle! Ai, gente, eu tô achando que a Roberta ainda tá muito, assim, pálida. Deixa eu passar um pouquinho mais aqui de lip tint na boca dela, porque... É uma boca muito bonitinha, né? Vamos lá, assim, bonitinho, bonitinho. Encontre! Não esqueça de passar os lábios, assim, para misturar, tá bom? Pronto, despausa. Agora sim, agora sim. Tá, eu nem expliquei para vocês, mas eu acho que agora vocês já entenderam como é que é. A outra pessoa vai dar pausa e a outra... E ela tem que ficar parada, que nem uma estátua. e a gente vai zoar com a cara da outra. Enquanto estivermos fazendo slime. Yes! Então vamos começar? Então vamos começar! Vou começar colocando a cola e eu vou usar a cola do índio, gente. Pausa. Vai colocar a cola do índio é nada. Ela vai colocar a outra cola. Espera aí. É isso aí. Dispausa. Eu queria a cola do índio. Eu vou usar a cola do índio. Não! Tá bom, então. Olha lá, estamos botando aqui. Obrigada. Eu vou ver o que eu vou colocar. Você já sabe o que você vai colocar, mãe? Eu acho que eu vou colocar um pouquinho de espuma de barbear, porque eu gosto. Ah, tá. Pause! Ela não vai colocar. Não, cuidado! Agora que eu passei, ela vai colocar assim. Só que... Ela vai arrumar a mãozinha dela. Colocar bastante. Acho que assim tá bom. Assim tá bom. Dispausa. Roberta! Olha aqui! Você está bem fluffy? Você disse que a tua slime preferida é fluffy. Como é que eu vou mexer essa slime? Não sei. Só sei que agora eu vou colocar o hidratante bem rápido. Vai colocar o hidratante. Você vai colocar hidratante e também óleo. Pronto. Pra ficar aí bem brilhosa a slime dela. Como ela diz, é brilhosa. Obrigada! Eu gosto... Ai, eu pensei... Eu esqueci do lado. Agora deixa. Volta, menina. Despausa. Então tá bom, né? Como eu ia falar... Não, eu quero mesmo. Como eu estava falando, Eu gosto da Glossy, tá mãe? Muito obrigada por colocar. Ah, eu também gosto. Parece que tem um sorvete aqui de espuma de barbear. Não sei nem como é que eu vou mexer agora. Poxa, Roberta. Alguém quer ir... Eu usei roça e cereja. Ver se espuma de barbear. Olha que linda. Eu já vou botar ativador aqui, por quê? O negócio aqui tá... Então, Paula. Eu trouxe aqui um negócio no meu bolso. Olha aqui o que eu trouxe aqui, gente. Eu trouxe isso daqui. Então eu vou colocar aqui nela. Pra ela não ver o que a gente vai fazer. Que daí é segredos. É segredos, ó. Colocar assim. Assim. Tá vendo? Acho que não, né? Então, eu vou dar uma escolhidinha aqui. Eu acho que eu vou colocar esse aqui no slime dela, tá? Hum... Ei! Fica quietinha. Você tá no pause. Sim. E só um pouquinho desse. Tá escorrendo no meu dedo. Despause. O que você fez? Tá escorrendo no meu dedo. Ei, foi em mim. Roberta. O quê? Ainda me deixou toda descabelada. O que você colocou aqui? Corante. E Ariel. E quem disse que eu queria minha slime azul? Ninguém. Eu queria. Pauta. A essa vai vir só. Você vai fazer a tua slime bem bonitinha. Peraí. Isso aí. Com o bigodinho bem bonitinho. Só pra você aprender. Despause. Tá bem bonitinho, pessoal. Despause. Despause. Ai, deixa eu vestir de uma vez aqui a minha slime, sabe? Pause. Hum. Não gostei. Ela vai ficar bem bonitinha com esse laço aqui. Com esse cabelo aqui, assim. Assim. Melhor. Despause. Como você é vingativa, Roberta? Mas é que você fica tão bonitinha de laço. Quem tem que ensinou a ser desse jeito? Olha, tá quase ativo. Me diga. A slime dela ainda tá desse jeito. Ela colocou tanta esforma de barbear aqui nesse pote aqui. Eu não sei o que fazer. O que é que eu vou fazer? Olha, gente. Como a minha slime tá. Pausa. Deixa eu ver o que é que eu vou fazer com a slime dela. O que é que ela vai fazer? Não, não. 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 Vou colocar um pedaço de slime velho. E duro ainda. Despause. Não. Agora eu quero ver você desmanchar. Ai, dá pra não rentar. Bem cheirosinha. Vamos lá. Porque o negócio aqui tá endurecendo a espuma de barbear, gente. Vocês não tem noção de como tá o negócio aqui. Tá muito estranha. Cadê a cor? Eu acho que a minha slime vai ficar cor pastel. Eu não sei nem onde que tá a cola nesse lugar aqui. Tô usando o barco de tamanho. Qual é o tipo de slime que você vai fazer, Roberta? Glossy. Tenta fazer glossy, né? Pau. Cadê? Vou pegar esse pra deixar a slime dela bem crunchy. Tá faltando ingrediente nesse slime. Não é o suficiente. Despause. Por que, Roberta? Puxa, Roberta. Pra ficar grumpy. Pra ficar grumpy. Pra ficar grumpy. Pra ficar grumpy bonitas, Roberta. Olha só o que que tá ficando. Pausa. Você vai ver só. Qual que é a tua pior slime mesmo? Qual? Qual? Qual que você menos gosta? Ah, eu sei, Cora. O que vocês acham que eu tenho aqui? Vamos deixar ela um pouquinho digle. Pronto. Vai ficar bem boazinha. Despausa. Não acredito. Boa sorte com a sua digle. Ai, não. Não quero digle. Gente, eu tô toda aguada. Será que eu já posso pegar a minha espuma de barbear da mão? Porque cola aqui... Ela é muito parecida de um homem. Tá difícil de achar uma cola aqui no meio da tanta espuma de barbear. Calma que a minha vai virar slime. A minha também vai virar slime. Você vai ver só. Você que vai ver só. Você que vai ver só. Paula. Opa. Você passou lip tiquim na minha cara, né? Lip tiquim, como você diz. Só que você passou no meu lábio. Pra ficar bem rosadinho. Só que eu achei que a mãe... Não tá muito queimadinha. Acho que ela tinha que ficar mais queimada, sabe? Como se fosse na praia. Assim. Ó, gente. Vou ensinar pra vocês. A gente pega o lip tint. Passa assim. Pra ficar bem coradinha, meninas. Olha. Ai. Fui na praia hoje. Fiquei corada. Olha, meninas. Sabe que linda que ela tá? Tá tão bonitinha. E pra fazer um complemento... É complemento? Que fala? A gente vai deixar ela na festa de lina. No ritmo da festa de lina. Aqui, 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 aqui e aqui. Assim. E desfalse. E aí? Tá combinando tudo. Como eu tô? Tá combinando tudo. E aí, foi isso aí. Estamos em junho. Que legal, hein? Parabéns, dona Roberta. Tá muito linda. Nossa, esse teu bigodinho tá tão bonitinho. Que hidratação hoje, gente. Que hidratação no meu cabelo. Olha, eu acho que a gente tem que dar uma trégua aí nos pausos pra gente terminar nosso slime. E daí, depois a gente volta com ela pronta. Pra mostrar. O que que você acha? Tá bom, tá bom, tá bom. Então, vamos pausar o vídeo. Já estamos com as slimes prontas, né? Muito prontas. Ó. A minha, vocês têm que ver, ela tá com uma consistência assim, sem igual. De tão fofinha que ela tá, de tanto espuma de barbear que colocaram nela, né? 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 Não dá pra olhar pra você, sério. Paula! Olha que bonitinha, mãe. Não se esquece da nossa hashtag, dizendo que a mãe tá mordendo a língua. Mas, vamos dar uma olhadinha na slime dela? Levanta a mãozinha. Hum, tá macia mesmo. Mas, eu não gosto dela muito macia. Prefiro ela mais butter. Não sei. Fluffy não vai com a minha cara. Tem essa clay aqui, com essa cor bem bonita. Tá com essa parte dura aqui, ó. Acho que essa clay ficaria legal. Mais slime dela. Parece o mundo. Olha que lindo, gente. Parece o mundo. Gostei. Despaus. Roberta, por que que você faz isso? No fim do vídeo, minha slime maravilhosa que tava, você colocou essa clay verde nela. Sim. Puxa vida. Olha só como é que ficou, gente. Aqui, ó. Cheia de clay verde aqui, ó. Minha slime azul. É linda, que nem o mundo. Que que tava. Você não gosta do planeta Terra? Tá ali, ó. Me dá aqui essa slime. Não. Olha aqui, ó. Negocinho azul aqui, que ela não conseguiu dissolver. Vou colocar uma essência nela, então, pra você ficar sentindo essência de menta. Hum, pasta de dente. Só mais um pouquinho. Hum, muito boa. Tato, sua slime. Despaus. Obrigada, mamãe. Ainda bem que você não escolheu a da Belã. Porque a de menta, eu amo. Paus. 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 Já que você não gosta da Belã, despaus. Ai, dá uma cheiradinha, hein? A Belã com menta. Quem gosta? Eu gosto de sorvete de menta com chocolate. E ela tem uma, sei lá, de menta com a Belã. Que legal, né? Paus. Vou pegar esse corantequinho. Que é um corante que eu gosto bastante. Não sei se vocês já viram aquele vídeo da gente fazendo slime com os pés. Tem gente que viu, tem gente que não viu. Porque não tá mais no YouTube. Mas, já que eu não consigo abrir, eu vou passar assim, ó. Porque ele tem uma cor bem bonita, que é a cor marrom chocolate. Já que ela disse que gosto tanto de chocolate. Só que assim, quando a gente coloca a cor, ela fica verde. Então, eu achei que ia combinar super com a slime dela. Por causa que tem aquela clay verde e tal. Então, é, gente. Vou colocar esse daqui mesmo. Só fazer mais assim, pra sair. Melhor. E despause. Pausa de volta, não quero nem ver. Não, não vou. Já era a minha slime verde e azul. Já era. Ah, Roberta, já tá num... Já deu, já. Já deu de pause, tá? Eu desisto. Você venceu. Termina esse vídeo de uma vez. E coloquem aí nos comentários qual foi a slime que ficou mais trollada, né? Porque agora eu não posso dizer que a minha slime tá bonita. Olha a minha, gente. Se eu tirar essa daqui, ó. Pra vocês deve estar muito boa. Sabe por quê? Porque vocês não conseguem sentir o cheiro da minha. Então, ó. Coloquem aqui nos comentários que a minha ganhou. Coloquem a minha aí, que bonitinha. Bem fofinha. Fofinha. Não olhem pra cor. Olhem pra fofice dela, ó. Fofinha. Glossice dela. Bem brilhante, ó. Ó, escutem o Bobo Pop dela. Tá. E se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo, coloquem aí nos comentários. Ó, meu. Meu, meu clique tá muito bom. Faz clique, mãe. Que bom teu clique. Bom, pessoal, isso foi só uma brincadeira. A gente não se trata assim no dia a dia, tá? É só aqui pra fazer os vídeos, mas sempre com muita brincadeira. Então, não levem isso a sério, tá bom? Um beijo e... Tchau! Tchau!